Estamos aqui no caminho para a Analandia, essa é a Fabrícia, bióloga, mestre, doutora em biologia, estamos estudando o meio ambiente, o ecossistema, aqui tem o Pablete, o que você faz mesmo Pablete? É o cocoboy? Sou vagabundo, né? É, não faz nada, né? Só me dala. Vive da Fabrícia, né? Aquele é o Álvaro, o filmador, ele que faz todos os nossos projetos de pedal, né? Ele é o nosso projetista, é o marketing, é o propaganda e marketing da empresa Pedal Araraquara. O Álvaro faz o negócio, vai dar mais vontade de pedalar. Já, porque fica tão legal que a gente fica todo entusiasmado. É isso aí, né? É isso aí, estamos esperando o Adriano. Beleza. Olha lá, Tibana aparecendo. Tibana, Tibana está drogado também, usando cocaína, overdose, viagra e também... Nossa, drogadinho. E tese de detalhes. Usando bonsais japoneses para... Estou filmando, Garcia? Estou filmando. Raiz? Habilidade de mountain bike. Vai lá, Tibana, cai aí! Não, vou lá. Uhul! Não, eu achei que você ia sair. Tibana, eu fiquei com medo, não falei nada, mas eu fiquei com medo. Esse Tibana é louco. Não, nada, que bom, não vai aí a frente. Tibana, quando a gente conheceu ele, ele era um pebão. Agora emagreceu, estava comprando camisa importada, perfumes e usando drogas. Pedalando. Pedalando.